Música 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 Comissário da Polícia Civil José Paulo Calvete do Fechmor em Acidente, Naers, 786 O comissário da Polícia Civil, lotado na cidade de Quintão, José Paulo Calvete do Fech O comissário foi vítima de um acidente automobilístico, Naers, 786, a Interpraias, entre o Balneário Quintão e a Praia do Magistério O carro colidiu em um poste, saindo da pista e capotando em uma toas margens da rodovia O acidente ocorreu um pouco antes das 19 horas A direção da UGEM e seus funcionários lamentam profundamente o falecimento do comissário Calvete E se solidariza com a família, amigos e colegas nesse momento de grande pesar e dor Música 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 Música